Música Vamos lá, vamos para agora, para a nossa palestra Quem vai estar apresentando seria óvnis e tripulantes no Brasil revelados em investigações de campo Marcos, por favor, a palavra agora é sua Estamos curiosos aí, tem bastante novidade aí que ele vai nos apresentar Salva de palmas Boa tarde a todos Primeiramente gostaria de agradecer imensamente o convite do Dr. Júlio na academia Assistir e aprender com vocês, foram palestras excelentes que a gente teve aqui E eu vou mostrar um pouquinho do nosso trabalho de campo A gente tem um grupo de pesquisa na cidade de Sorocaba Chama GPUS, Grupo de Estudos e Pesquisas Ufológicas de Sorocaba Inclusive tem alguns membros aqui, o Jorge Facuri e o Michel Facuri Que foram que praticamente me jogaram na ufologia Quando eles fizeram um evento de ufologia no ano de 2000, 2001, na cidade de Sorocaba E eu fui a esse evento e ali eu me descobri nessa área Comecei a gostar muito e começar a fazer as pesquisas aí Resolvemos montar o grupo e pesquisar os casos em volta da nossa região, primeiramente Em nossa região, em Sorocaba, interior de São Paulo, é rica na casuística de aparições De objetos aéreos não identificados Bom, recentemente, acho que há uns dois anos, eu tive a oportunidade de participar de um projeto Que inclusive eu queria divulgar aqui pra vocês Que é o De Carona com os OVNIs É uma série, a primeira série brasileira de ufologia Que a gente percorreu praticamente de 11 a 12 estados brasileiros Contando os casos clássicos da ufologia Aqueles que são conhecidos e alguns casos também que são desconhecidos da maioria da população Foi uma experiência muito incrível E você vê que o fenômeno cada vez mais ele é recorrente Ele realmente, na sua maioria é real, nos episódios que a gente gravou Eu vou mostrar um pouquinho do que a gente gravou nesses quase dois anos aí de estrada Esse aqui é a equipe, o programa tem um formato de um mochilheiro, um aventureiro ufológico Que é o Fred Mosch, esse que está de braços cruzados, de chapéu Ele é o apresentador do programa E ele vai, como uma aventura, entrevistar pesquisadores e testemunhas de casos que ocorreram Bom, então como eu mencionei, a gente iniciou nossos estudos em Sorocaba Próximo à nossa região de Sorocaba existe um local chamado Fazenda Ipanema Floresta Nacional de Ipanema, que é um ponto de concentração de grandes incidências de aparições de OVNIs É uma floresta reserva florestal do Ibama A gente tem autorização, às vezes, para fazer vigílias no local Onde já foi reportado, fotografado e filmado já OVNIs E que já foram enviados para análises de peritos especialistas Que realmente constatou a veracidade em alguns casos que ali ocorreram A Flona, ela é muito interessante, tem uma história também Que foi a primeira fábrica de armas brancas do Brasil O Dom Pedro II morou na fábrica ali mais ou menos por praticamente seis meses Para comandar ali, na fábrica de armas brancas E é um local que tem uma grande incidência de minérios de ferro, que é a magnetita Praticamente o morro de Ipanema é constituído da magnetita Que é um minério E a gente faz a correlação, por pesquisar em vários locais Que a maioria dos locais que tem grandes incidências de aparições Aparentemente são locais que tem grandes incidências de minérios E biodiversidade de plantas, bichos e animais O interessante da Flona de Ipanema é como essa magnetita Na década de 40 e 50 Quando os aviões passavam em cima da Flona Nas suas rotas comerciais O campo eletromagnético que possui muito forte na montanha Ela oscilava a navegação dos pilotos E aí eles iam parar em outros locais Então ali você tem algumas manifestações de campo eletromagnético Por exemplo, o celular para de funcionar Às vezes você está com uma bateria cheinha Acabou de carregar, você fica ali 2, 3 minutos em determinado ponto Ela zera Então tem alguns fatores Dessa alteração Do campo eletromagnético Esse também foi uma foto analisada Na época de 2001 Foram os brigadistas de incêndio Que ficam no morro de Ipanema Inclusive foi bem no dia Que estava tendo a festa dos 500 anos do Brasil Na sede da Flona E não só eles Avistaram esse objeto Que começou Com uma luminosidade pequena E depois ela Criou esse haste Longo E foi presenciado por várias Testemunhas Que inclusive estavam Na festa Lá embaixo Então esses tipos de fenômenos ali Geralmente ocorrem Em alguns moradores locais Que moram aos redores Dizem que vem Esses objetos luminosos Que eles entram E saem De certas rochas Que tem praticamente Ali no meio Da floresta nacional Aqui é uma vigília Que nós fizemos Inclusive tem alguns integrantes Aqui que participaram Dessa vigília Michel, Jorge, Jamil, Marcão O Cláudio também teve A gente fez essa vigília Só para vocês terem noção Que é um ponto alto Nós temos praticamente 360 graus Ali de visualização Do local Então geralmente A gente gosta mesmo De fazer as vigílias Ir nesses pontos Nesses locais Para tentar Fazer um avistamento Ou tentar registrar algo Segundo moradores locais Acontecem ali Com frequência Marcão Tem um disco roxo aí? Opa Ah, esse é um laser Que o Jamil Um potente laser Inclusive quando a gente É legal você ter tocado nesse assunto Quando a gente vai para as vigílias A gente tem alguns aparatos Tecnológicas A gente utiliza a campo Por exemplo O magnetômetro Ele capta o campo eletromagnético Por exemplo Se você tiver a campo E algo aparecer Que tem uma frequência De campo eletromagnético Ele vai detectar Dentro ali do magnetômetro Ele apita Mesmo que não esteja visível Já teve casos Que ocorreram Mas sinceramente De, vamos dizer assim 500 vigílias Que a gente fez Uma ou outra vez Que isso ocorre E aí tem os lasers Também Que às vezes Quando não aparece Alguma coisa A gente tenta fazer O Jamil gosta De jogar os lasers Em cima E também A gente porta O contador Geiger Que geralmente Em certas situações De interferência Do fenômeno UFO Na mata Por exemplo A gente Às vezes Consegue constatar Se há um nível De radiação Porque É muito perigoso Também Às vezes Você chegar A um local Que aconteceu Um fenômeno ufológico E já ir Entrando Ao local Para pesquisar Então tem que tomar Muito cuidado Nesse aspecto Utilizar luvas Para coletar Coleta de evidências físicas Por exemplo O mato queimado Que foi deixado Por esse fenômeno Então tem que tomar Muito cuidado Houve um caso Em Botucatu Que a gente pesquisou Na época Que o senhor Ele viu Um OVNI Ele mencionou Uma nave Discoidal Discoide Que teria pousado Ele teria visto Ele mora Numa região rural E depois de um tempo Ele viu Aquele Não comentou Com ninguém Ele ia meditar Sentava em cima Desse suposto local Onde Essa nave Teria pousado E dali ele ficou Durante alguns meses Fazendo uma meditação Na crença própria dele E Depois de um tempo Ele foi Começou a passar A ter sintomas Muito De Ruim E aí ele foi Diagnosticado Infelizmente com câncer Que teve No testículo Então proveniente De uma radiação Talvez Que ele atribuiu A esse Que esse Objeto aéreo Teria deixado lá Então por isso Que é muito importante Às vezes a gente Portar Nesses equipamentos Para não correr Esse risco Bom Um dos fatores Também muito interessantes Que nós temos Na nossa região Que a gente considera Uma das bases Da marinha Que nós temos Uma das bases Militares Mais secretas Mais de segurança Máxima Do Brasil Onde eles fazem O enriquecimento Do urânio Todo esse perímetro Aqui esse tamanho Que é uma imagem aérea Das instalações Do Aramar Tem vários pesquisadores Antigos Inclusive O pessoal do Google Que era do Jamil Que entrevistaram Eu também cheguei A entrevistar Alguns Militares De dentro O depoimento dele Ele só colaborou Na pesquisa ufológica Dizendo que ele viu Essa movimentação E escutou rumores Lá dentro Dessa ala Onde teriam levado Esse material Desconhecido Para dentro Da base E geralmente Onde Ao redor Do mundo Onde tem Bases Nucleares Ou eles mexem Com a energia Atômica Consequentemente Existem O avistamento De objetos Fladores não Identificados Próximos Aparenta Uma suposição É que eles estariam Preocupados Com a evolução Nuclear O que nós Poderíamos Estar ocasionando Na questão Nuclear Então também Teve um caso No Aramar Que Um Segurança Que ele era Terceirizado Trabalhava na base De fora Numa guarita De fora Ele viu Também um objeto Prateado Em cima Das instalações E ele ficou Muito Complexado Teve Problemas Psicológicos Ele foi afastado Do caso Então isso também É um outro Fator Que a gente Acredita Também Por que Tanto Dessas Aparições Ao redor E o interessante É que a flona De Ipanema Ela fica Naquela mata Atrás Então Seria Uma correlação Essa é uma outra Foto também De um policial Que fotografou No ano de 2000 A gente na época Enviou Para a equipe De análise Peritos de análise Da própria Revista UFO Que é bem Criteriosa E eles Como na época A gente tinha A foto Sem ser digital A foto Impressa Mesmo Foi analisado Na época E foi também Constatado Como se fosse Aquele disco Voador Tradicional Disco Que ele Estava Pairado No local E onde ele Conseguiu Fotografar Com aquelas Câmeras Da Kodak Que era Descartável Na época Então também É outro Caso Ao redor Da nossa Região É interessante Que depois De ser pesquisando Na nossa Aeronáutica Brasileira No final Dos anos 60 No início Dos anos 70 Existia Dentro Da aeronáutica Um grupo Chamado CIOANE Que era Sistema De Investigação De Objetos Aéreos Não Identificados Esse grupo Da própria Aeronáutica Que era Vamos dizer assim Restrito Eles Favam praticamente De ufólogos Eles iam Aos locais Onde Tinham Relatos Eles entrevistavam Testemunhas Que presenciaram O fenômeno E faziam Esses boletins Descrevendo Os vários Locais Que eles foram E fizeram As análises Com as testemunhas Pediam para as testemunhas Desenharem O que elas teriam Presenciado E recolher O maior número De detalhes Do fenômeno Aí eles Faziam O boletim E isso ficava Restrito Dentro da aeronáutica O interessante É que Aqui É uma página Que na nossa Região Ali de Tatuí Que é Iperó Araçoiaba Sorocaba Foi citado Já nessa época Esse boletim De 1969 Então Também É um outro Indício Que a região Aí Seria Rica De avistamentos Esse foi um caso Também recentemente De 2015 Onde um casal De Um casal Dona Sônia E o seu Acho que é Seu Renê Eles moram Aqui em São Paulo Eles tem essa Propriedade rural Próximo a Fulano de Ipanema E o Aramar E eles estavam Passando ali O final de semana Acho que era o final Do ano De 2015 E quando a filha Deles presenciou Uma Estranha luz Ao céu Várias luzes E conseguiu Fazer o registro Só para especificar Inicialmente Essa pesquisa Começou com o Seu Hamilton Que está do lado Do Marcos Gurugel Que ele Começou A se dedicar Como é uma pessoa Aposentada Da Morava Aqui em São Bernardo Ele foi morar Nessa região E ele Por gostar Muito também Do assunto De astronomia Ele começou A fotografar E filmar Alguns Fenômenos Ali que ocorriam A princípio Nosso grupo Ia lá Pesquisar A gente achava Que a maioria Dos fotos E registros Que ele fazia Eram insetos Eram confundidos Porque as vezes Você tem Certos Fotos Que a gente Acha que pode ser Alguma coisa Mas Supostamente Seriam insetos Que passavam Próximo a lente Ele estava com o zoom E que Aparentava ser Ali Esses OVNIs Mas O que nos chamou A atenção Foi justamente Um pouco depois Onde ele Nos ligou Dizendo que O pessoal Ali do bairro Dele mesmo Teria Presenciado Algo Muito intenso E Fizeram Gostaria de Fizeram Essa tomada Esse registro Gostaria de Colocar o play Se vocês Observarem Tem uma bola De luz Que ela Começa a sair Da maior De dentro Meu que medo Ai quietinha Pela logo Eu tenho certeza Que vai ser Aluna Aluna Vai sumir Vai sumir Desceu Olha lá Olha lá Olha lá Está esticadinho Olha lá Está saindo E vários moradores Ao redor Das chakras Eles relataram Um mesmo tipo De avistamento Ocorrendo Nesses dias Não foi um dia só Foram alguns dias Seguidos De aparições Desse fenômeno Ali na região Bom Esse foi um dos Casos ali Da nossa região Que a gente Pesquisou E ainda está Meio que em análise Porque nenhum perito Até mais especialista Conseguiu dar um veredito Do que seria Atribuir na OVNI Objetos moradores Não identificados Um outro ponto Que aqui Inclusive vocês vão poder Conferir Uma matéria Mais enxuta No programa Do Rei do History Agora que vai estrear Dia 7 de dezembro Sexta-feira que vem Às 23h20 Um dos episódios Que nós gravamos Foi em Guarabira Em Guarabira Na Paraíba Como vocês veem aqui Ela fica Próximo Fica a uma hora E 20 Da capital João Pessoa E Guarabira Na década de 90 E 96 Foi o auge De aparições De invasão Segundo eles Chamavam de invasão Dos discos voadores Porque a cidade inteira Naquela época Presenciou Em 96 Uma onda E praticamente Um ano inteiro De aparições Onde eles viram A olho nu Não luzes Eles viram Como se fossem as naves Mesmo De formato Eles mencionavam Prateado E foi filmado Inclusive Isso aqui É só para vocês Terem noção Aqui O ponto mais alto De Guarabira Os objetos Se deslocavam A altura Praticamente Não tão alto Então daqui Desse ponto O grupo ufológico Que era responsável Na época Que eles Foram Praticamente Eram pessoas Que gostavam De ufologia Mas devido A grande incidência Eles se uniram Para pesquisar Esse assunto O interessante É que na época Em 96 Foi No Brasil Foi um grande índice De aparições Do fenômeno OVNI Foi o caso Varginha De 96 Também Em 97 Ali Que foi Do Chupacabras Em 96 97 Onde foi também O auge Então as mídias Eles estavam Mais Vamos dizer assim Eles estavam mais Fazendo reportagens Sobre Os casos De Chupacabras Então eles Meio que Não deram Tanta importância A maioria Dos meios De comunicação A Guarabira Que estava Muito intenso As manifestações Lá Aqui é o O grupo Que se uniu O André Santos Aquele que está Camiseta do Brasil Vou colocar aqui Gravei o relato deles Esse de cima O professor Carlos Do Berlamino Foram todos Testemunhas De avistamentos Incríveis Segundo eles Pessoas bem Com relatos Fidedignos O professor Carlos Era professor De geologia Da universidade Federal Da Paraíba Ali ele está Segurando Algumas fotos Do que eles Registraram Aqui é uma outra Testemunha Que está sendo Lapelada Estão colocando Lapela Nela Para gravar O depoimento E aqui Se puder Colocar Só para vocês Entenderem um pouco O fenômeno No vídeo Também E eu fui cético Juntamente Contra E eu fui cético Mas cara Chegou um momento Que não dava mais Não tinha como Porque por exemplo Aqui mesmo A gente Vinha para aqui Várias vezes A gente está 350 metros Acima do nível Do mar Os uros Passavam Sobre a cidade Nós aqui de cima Viemos passar por lá Então assim Eram coisas Que você já começa A perder A entrar em dúvida O que eu tinha certeza Que era Histeria Coletiva Que era a história De quem queria aparecer Você já começa Não cara Pera aí O negócio Não tem condições Não A gente está vendo Aqui de cima Nem para baixo E vinha por dentro Das serras Então você começa A perder A sua incredulidade Porque você Registrava 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 Foi isso Eu acho Interessante A gente sempre lembra Cara A gente não podia Ver um vagalume De verdade mesmo Cara Viu um vagalume Descremolume Da mata Caramba Vamos ali Vamos ali Chegava Era um vagalume A gente tinha Postes Em cima das serras Tinha árvores Então as árvores Ficavam com o vento Com a luminosidade Tapavam a luminosidade E a gente achava Que estava piscando Cara vamos lá Vem da chuva De madrugada Vamos lá em cima Da serra Vamos na outra serra Chegava lá Era um poste Com o coqueiro Na frente E a palha Balançando Mas Marco Chegou um momento Que Eu comecei até Na época Eu estava Ainda No estágio Pré-seminarista Da igreja católica E quando eu comecei Realmente a ver Quando eu vi As Eu chamo de naves Hoje O primeiro A primeira reação A de você O cérebro Não Não entender muito bem O que estava acontecendo Porque todas Aquelas histórias Que as pessoas contavam Olha E apareceu Aqui de repente E faz Eu achava Que isso era impossível E qual que foi Assim Que mais chamou a atenção Cara Foi a primeira vez Foi a primeira vez Que eu estava Com um colega Conversando No centro da cidade Sentado na calçada Por volta Seis de mim Seis de meia da tarde A gente conversou A gente conversou E a pessoa gritaria André A Denise É uma colega nossa Lá vem 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 Quando eu e o Léo Léo é o amigo meu Que mora hoje em Brasília Alexandre Cara Quando eu olhei pra ele Ele parecia uma estátua Ele olhou pra mim Eu fiquei Estático também Sem saber o que Fazer Olhos arregalados Para os dois E uma altura Muito baixa Muito baixa o êxito A impressão que eu tinha É que se você tivesse uma pedra Você poderia acertá-lo Com uma pedrada Um pouco mais de força E vinha devagar O que começou a pirar Fazer a mente pirar Porque eles não voam Como um avião Eles parecem que eles estão Em Como é que eu explico Como se fosse dentro da água Assim É fácil pra ele Ele não tem o choque do vento Ele vai bem devagarinho Sabe E Foi daqui não Não Isso foi no centro da cidade Na embaixo É E eu tenho certeza Que pela altura que ele estava Aqui deve estar umas três Sei lá Tem 350 metros Deve estar no máximo 100 metros de altura No máximo E os vídeos que vocês Do grupo Realizaram Quais assim O mais impressionantes Que vocês acharam O dia Da morte dos mamães Das racinas Inclusive a minha mãe Até hoje Ela é muito Frequentadora de igreja A formação totalmente Totalmente católica E ela vivia Dizendo Ah meu filho Esse negócio de louco Esse negócio de ensaio Com esses caras Porque esse cara Tá todo doido Era coisa de mãe Não tinha visto No dia dos mamonas Coincidentemente Acho que é o primeiro de março Em 1936 Eu acho que é isso De primeiro pra dois de março Não lembro Mas foi na morte dos mamonas Houve um blackout na cidade Nós Do um pro dois Houve um blackout Aqui na cidade Mas antes disso A gente tinha mesmo Código na rádio Porque o sábado à noite Na rádio Pertencia ao Elton Eu era o locutor da rádio Então assim Quando a gente via Alguém via O sinal Era botar a música De Dele Master Bain Angel De Orissini Então a gente ficava ouvindo Vinha um grupo pra aqui Outro grupo Pra um monte de virgo E todo mundo se estorizava na rádio Quando alguém avisava Porque não tinha celular na época Então a forma de comunicação Era Dele Master Bain Angel Botar no ar E todo mundo já sabia E nesse dia Faltou energia seu Cara E eu confesso Nesse dia Eu tive Muito medinho Muito medinho mesmo Porque eu não lembro exatamente Mas foram E nós conseguimos registrar O Marcos Foram 20 e poucos objetos O que conseguiu Filmar Porque às vezes Estava aqui Filmando aqui Aqui Marcos Aqui Na própria gravação Você falou Marcos tem mais dois ali Vira Marcos Vira Marcos Aí quando virava Tinha outro Marcos tem outro ali Aqui agora E foi o chamado Chamada a invasão Então assim Essa primeira vez que eu via E esse dia da invasão Da morte dos romanos As assassinas Não tem como Cara Impressionável Tanto que ficou conhecido Aqui como Acabou Estava nacional Correto Correto Porque honestamente E até na época Houve nessa noite Houve discussão Muita gente O público achava Que ia acabar Outros achavam Que era uma invasão Larga indígena Que tinha que ligar Para a força aérea E ligaram E outros achavam Que não Que a gente tinha Que ir para a luta Tinha que se esconder Então foi uma apelação Total Foi coisa louca mesmo E muitas pessoas Aqui avistaram Cara Na época Com certeza sim Vi uma reportagem Acho que foi do Fantástico Foi do Fantástico Que a garotada Corria E apenas ligadas As editoras de rádio De Guarapira Querem saber Você já viu Algum objeto estranho No céu de Guarapira A repórter Beatriz Castro Investigou essa história E descobriu Que as noites por aqui Andam bem editadas Quando escurece o Guarapira Os moradores Saem às ruas Como se fosse Não encontro marcado Eles procuram Os pontos mais altos Da cidade E ficam assim De olhos voltados Para o céu À espera de um Cetáculo diferente Que não deixa A cidade dormir Aos poucos A rua fica cheia Basta um alerta E começa a correria Todos querem ver as luzes Que se movimentam no céu Nossa câmera registra O que chama tanto a atenção A luz no alto da terra Varia de intensidade E desaparece Lentamente Com marcas fotográficas Os moradores se acompanham O uso o alarme E todos formam novamente É assim até de madrugada Mas que tem um relato Você já viu os objetos Do anjoio Encorajam E intensa a oculação Viram uma lâmpada Polé verde E eles sanam bastante O triângulo De muita forma Aquilo não era Porque o fantástico Estava ali Aquilo ali era cotidianamente Aquilo acontecia direto E eu ficava Caramba Olha ali tem um Não o rapaz Tem outro ali Aí o Elf Corre, corre Aqui do outro lado Tem outro Então a gente se dividia Nas esquinas Ali na Na casa de Trajano Onde a gente mais se encontrava E a gente não dava vencimento Ou Trajano mesmo O Sr. Trajano Que ele também Fazia parte do grupo da gente E às vezes ele deixava de filmar Para ficar olhando Esquecia Porque assim A emoção E os dois céticos Eu e Trajano Sabe Não E a gente teve que morder a língua Porque Não tinha como questionar Então esse foi um dos casos Que foi assim Muito intenso Na cidade de Guarabira Ali em 96 Início de 97 Como ele mencionou Ele era radialista De uma rádio Chamada Constelação FM O André Ele era muito cético Ele não acreditava Até ele Ter um avistamento Bem de perto Onde ele conseguiu Configurar na cabeça dele Que aquilo realmente Não era nem uma aeronave Conhecida Aqui no nosso Planeta Nosso espaço aéreo Bom Esse aqui também É um outro caso De uma oportunidade Que a gente teve Investigando no Ceará O coronel Wesley Tompaiva Nos cedeu uma entrevista Também Onde ele foi perseguido Num voo de helicóptero Por um objeto Que foi detectado Dentro do radar E ele também Comunou Ele é um dos pesquisadores Hoje Dos fenômenos ufológicos Que acontecem Em Quixadá Ali no Ceará Onde também a manifestação É muito grande Coronel Wesley Tompaiva Hoje ele está na reserva E colaborou conosco Por favor Também só um relato breve Sobre o que ocorreu com ele Quando eu estava na ativa Que eu sou piloto de helicóptero Há 20 anos Eu trabalhei Na principal unidade aérea Do estado do Ceará Então nessa época Eu era major Eu era o ar-major já E estava fazendo Um patrulhamento mal público Por volta das 18 horas Isso foi em 2005 Em julho de 2005 Eu não lembro o dia E quando eu estava Vindo para pouso Na base Que fica atualmente No aeroporto internacional De Fortaleza Eu fui comunicar Pelo rádio A equipe de solo Dicendo assim Major Você está vendo Uma luz Que está à esquerda Do helicóptero Eu olhei para trás Mas não deu para ver Devido à angulação Do posicionamento dela Eu disse Que não estava vendo Ele disse Pois quando o senhor pousar Você vai ver Ela vai ser diretamente Para a pouso E quando eu desembarquei Ela se encontrava A 100 metros Em cima do setor De decolagem Do aeroporto Pinto Martins Do lado nascente Do lado leste E nesse momento Ela tinha assim Um diâmetro De 12 metros E a gente sabia Avaliar a distância Quando Até uma certa distância A gente sabia avaliar Distância e altura E ela tinha mais ou menos Uns 12 metros A 15 de diâmetro E a gente pulsava Era uma luz muito branca Forte Um contorno lilás Então ela pulsava Esse movimento Nesse momento Eu estampo O hábito de andar Só com a filmadora E a máquina fotográfica Nesse dia Estava em um alojamento Pedi para um soldado Fosse pegar Mas não deu tempo Por quê? Porque um Boeing começou Um Boeing não Um avião de grande porte Começou a decolar E em rota de colisão E nesse momento Ela vem Baixa bem em suave Sem barulho E sonha E de repente Ela sonha Então esse foi Um dos relatos Que eu fui perseguido Por eles E foi confirmado Isso uma tarde também Geralmente Existem duas hipóteses As hipóteses De visualização Dessas naves Apenas pelo radar Dois Pelas pessoas Num todo Tem um grupo de pessoas Todas elas veem E três O radar Vê Mas as pessoas Não veem E o quarto Que eu quero acrescentar aqui Você tem um grupo De pessoas Apenas uma ou duas pessoas E o restante não Então eles existem E a modo dessas naves Eles têm equipamentos Que eles alteram a frequência De visão das pessoas Ou então alteram a própria estrutura dela Para elas se apresentarem A maneira que eles bem quiserem De acordo com o que eles querem naquele momento Então é uma tecnologia muito grande Muito evoluída Que nós ainda não sabemos explicar Apenas dizer Um princípio Uma ideia De como funciona aquilo Então esse é um dos casos Que geralmente ocorre muito Mas fica restrito As nossas forças armadas Como o Claudio Também mencionou Na palestra dele Sobre Na artificial dos obras Onde foi detectado No radar Um objeto Em 86 Voando a 15 mil km por hora Então são esses fenômenos Que intrigam Até as nossas forças armadas Aqui Próximo Em Quixadá A famosa Era Q Onde ficou conhecido Até tem um filme Era Q Que o Coronel Wesley Tompaiva Que os monólitos Inclusive tem Uma pareidolia Que a gente fala Que é como se fosse Uma cabeça de um grey Que fica no meio De um parque Essa cidade é chamada A cidade dos ETs Eu conheço essa cidade Isso é Exatamente Uma cidade que tem Um campo de pedras Isso exatamente Tem alguns pontos Que é muito De pedras Inclusive Ela tem Uma das maiores reservas De urânio Do país E o clima de lá É muito parecido Que de São Paulo Sim É exatamente É uma das únicas cidades Que pode lá do Ceará Até cair neve Neve não, perdão É Nebrina Igual a nossa Nebrina É E lá é Qixirá-Mobim Todas aquelas Cidades em volta Ela é muito rica De casuístico Só que infelizmente No que a gente Averigou lá No tempo que a gente Ficou lá Muitos casos Infelizmente São negativos É um caso Que foge Dos nossos entendimentos Por exemplo O caso do senhor Luiz Barroso Que é um caso clássico No dia 3 de abril De 76 Por volta das 4 e meia Da manhã O agricultor Luiz Barroso Ele estava saindo Com sua charrete E quando ele Observou Na verdade Uns dias anteriores A esse dia 3 de abril Alguns moradores locais Já estavam reportando O avistamento De luzes Se movimentando A baixa estatura Na região E foi nesse dia 3 de abril Às 4 e meia da manhã Quando ele estava Indo para trabalhar Ele foi surpreendido Por uma luz Muito intensa Que pousou Logo à frente dele E ele não conseguia Enxergar muito bem Porque a luminosidade Era muito intensa E o senhor Luiz Barroso Mencionou que Logo depois Ele viu Como se fossem Duas criaturas Abrindo uma porta Duas criaturas Saírem de dentro Deste objeto Com uma espécie De uma lanterna E que atingiu Uma luz muito forte No rosto dele Isso ele caiu Ele ficou desacordado Durante um tempo Aí no momento Que ele acordou Ele já estava Um pouco distante De onde ele estava E aí vinha passando Um vaqueiro E o vaqueiro Percebeu Que ele estava No chão ali E percebeu Que a metade Do lado esquerdo De ele estava Bem avermelhado Como se tivesse tomado Um sol muito intenso E o senhor Luiz Barroso Daí levaram ele Para a casa dele Recentemente E infelizmente Com o tempo Ele contou Esse relato Logo ao chegar Na casa dele Foi levado para o hospital E foi aí Que começou Aquela grande Pesquisa Em torno do caso Porque o senhor Luiz Barroso Em pouco tempo Ele começou A perder A questão da memória E até chegar A um certo ponto Que ele só falava A mamãe E papai Ele voltou Como se fosse O cérebro De um recém-nascido E a pele Do senhor Luiz Barroso Ela também ficou Como se fosse Uma pele De criança De recém-nascido Então vieram Vários cientistas Psiquiatras Pesquisadores Até de outros países Para pesquisar Esse caso dele E como O primeiro caso Na história Que eu me conheço Da ufologia Brasileira Mundial Onde uma pessoa É aposentada Pelo INSS Por supostamente Uma abdução Então De tantos laudos Que eles investigaram Fizeram pesquisas O senhor Luiz Barroso Foi a única pessoa Que ele aposentou Por invalidez Por uma suposta abdução E infelizmente Ele ficou nesse estado E ele veio a falecer Dezessete anos depois Em 1993 Primeiro de abril Dois dias antes De 1993 Que é os outros pontos Para vocês verem É muito bonito lá Para quem tiver a oportunidade De conhecer É muito bonito mesmo Sim Inclusive Eu vou passar aqui Rapidinho Um vídeo Esse aqui Essa foto É muito interessante O senhor Magalhães Magalhães Que era o médico dele No momento que eles Estavam ali fazendo O senhor Luiz Barroso Ele ficava só deitado Ficava nessa expressão No momento que tinha Um fotógrafo Que foi fazer Inclusive essa foto Tinha aqueles flashes De alta resolução O flash Ele bateu O flash Acionou E ele fez Essa careta De espanto Porque ele não Se comunicava com ninguém Mas no momento da foto Quando ele viu Aquela luminosidade Ele ficou traumatizado Acho que Com o ocorrido E aqui foram alguns Recordes de jornal Da época A imprensa Acompanhou muito isso Alguns meios de comunicação Lá no Ceará Aqui também Uma outra escritora Raquel de Queiroz Muito famosa Ela também escrevia Ela imortalizou Uma crônica Para a revista Cruzeiro Famosa Ela chamava Que Ela observou Também teve Um avistamento E ela fala Que o que ela observou Teria sumido No horizonte Como um computador elétrico Na expressão Que elas usavam Na época Aqui é a casa dela Onde ela morava Na época Onde virou o museu Vocês podem ir lá Ver Aberto a visita Esse área aqui Inclusive no filme Da área aqui Esse seria O hotel No filme Onde esse ator Teria ficado hospedado Lá Então seria legal Para quem não assistiu Também uma produção Americana Com brasileiros A área aqui E aqui Um vídeo também Sobre o filho Do seu Barroso Que a gente entrevistou E posterior O médico Ele Aí por favor Esse acontecimento Aconteceu Em 1936 Desde a hora da madrugada Ele vinha Deixar Da fazenda Em uma charrete Aí o acontecimento Aconteceu Na fazenda Santa Fé No período da estrada No período da estrada Entendeu? Sim Aí aconteceu Esse acontecimento Com ele Ele ficou Com uma pessoa Pega um ditado No qual Ele realmente Ficou sem Um sem sentido Ele ficou perdido Ele é trabalhador Lutador É comerciante Ele é peguarista É tudo isso Com o pau É vendido E trocava Ah o Luiz Se acontecer Daí Ele e o qual Foi Nós vamos Lutar Ele Com um Partido De medicamento Pensando O meu próprio Que ia ter resultado Mas não Não houve nada No hospital O médico Cuidava Dizido De noite Mas Fale Na fazenda Do seu Azebanho Aconteceu Igualmente Do meu pai Aqui na Varia da Nossa Teor Aconteceu Igualmente Do meu pai Todas elas Ficou Do meu pai Pelo que a gente Pesquisou Aqui O caso Do seu pai Não foi O único Caso Não 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 Foi Não Teve Vários Teve Vários Caros Você chegou A conversar Com pessoas Várias Eu conheço Eu conheço Eu conheço Até o Márcio De um Márcio Aconteceu O João Zinha Ele realmente A resposta De um Do meu Pai O contato Foi o mesmo Foi Mesmo Foi Também Pode Assim Contato Interessante Foi Esse Contato Dele Do João Zinha Do João Zinha Foi Para o Márcio De 6 Vinha Para 7 Da Noite Um Açude E como Que teria Essa luz Deu Em cima De Ela Estava Pestando Estava E Ela Estava No Bem Estava Aí Meu Corro Foi De Momento Rapidamente Em cima Delas A Luz E No Outro Dia Ele Foi Para Te Lavar Para Mesa E Já De Porta Vida Ela Estava Fim Com Vida E Ela Ficou Com Características Parecidas Com Seu Pai Igualmente Então A partir Desse Dia Que Encontraram Seu Barroso E Levado Para Para Hospital E Ele Totalmente Desacordado E Quando Tornou Ele Não Falava Coisa Com Coisa Então Ficou Muito Deprimido Nesse Dia E Não Queria Conversar Com Ninguém E Cada Dia Que Se Passava Ele Vinha Se Complicando Mais Até Chegar Um Momento Que Ele Só Dizia Uma Palavra Que Era Mamãe E Nesse Período De Seis Meses Houve Uma Mudança Radical No Comportamento De Ele Não Saiu Mais De Casa Passou A Levar A Vida Totalmente Acamado Só Rejetando E Mudou A Cor Ele Era Bem Moreno E A blinko Branca Os Cabelos Ficaram Todos Brancos Em Seis Meses E E o meu pai veio tratando, né, e até que não chegou a uma conclusão do que estava se passando, né, qual a doença, né, não teve um diagnóstico. Então, ele foi aposentado, né, como inválido, um dos primeiros casos aí no Brasil, que é uma doença sem diagnóstico, né. É, o senhor tinha mencionado sobre aquela questão de alguns cientistas que tiveram aqui, né, você poderia contar sobre essa situação? Então, na época, eles deram uma grande importância no momento em que foram fotografar meu pai com ele, e quando deu a luz do flash, ele teve uma reação, né, muito estranha na hora, e de muita agressividade também. Ele, que isso ele já não fazia há mais de seis meses, né, ele ficava como se estivesse só dormindo. Então, quando a incidência da luz do flash bateu, ele deu aquele, causou aquele impacto nele, né, e ele deu um brito. E aí, os cientistas que estavam aqui, né, os alemães e uma revista, me recordo bem, não sei se de planeta, é, associaram, né, é, e passaram a, a, a dar uma, a dar uma, uma atenção maior a esse caso, né, porque, é, ficou muito próximo de uma realidade mesmo, e a discussão, né. Esse vídeo, na verdade, a gente recebeu de uma pessoa que nós entrevistamos, que é o Bob Peças lá, né, que segundo foi o sobrinho dele que fez, a gente mandou para análise, né, foi sem querer que ele teria filmado esse objeto. E o estranho ali é que, em Quixadá, o caso do seu Luiz Barroso não é o único, foram vários outros casos que a gente averigou lá, só que as famílias dessas outras pessoas que ocorreram, elas não gostavam de atribuir o que aconteceu com esses familiares ao fenômeno UFO, né. Eles até inventaram, é, quando as pessoas perguntavam, nossa, mas o que aconteceu, por exemplo, com o seu filho? Ele falava, olha, é, sem querer ele tomou, é, chumbinho e ficou louco, né, então eles, eles não gostavam de atribuir. Muitas dessas pessoas, a maioria do que a gente averigou, que aconteceu um fato muito parecido com o seu Luiz Barroso, que sempre essas pessoas eram atacadas no rosto por essa luz, e aí elas regrediam mentalmente, né. O seu Luiz Barroso é o único caso que a gente averigou lá que durou 17 anos. Os outros que nós investigamos, a pessoa viveu até depois de seis meses, depois do fato. Então, infelizmente, são alguns casos no Nordeste, ali naquela região, e a gente não sabe por que, infelizmente, ocorre dessa maneira, né. Então, é um caso clássico da ufologia brasileira também, né, no episódio do History, que acho que em dezembro entra esse episódio de Quixará, vocês vão poder entender um pouquinho mais, né, sobre o fenômeno lá. O Marco, não deu pra curar mais lá na cidade? Então, a gente não conseguiu muito, porque a gente tinha muito tempo, assim, pouco tempo pra fazer mesmo, ir atrás, a gente foi atrás de algumas pessoas nos dias que nós estávamos lá. Só que, em maior tempo, a gente, por causa das gravações, né, muito intenso, então, não deu, assim, pra gente fazer um apanhado maior em Kishiramobim, que é uma ideia que eu e o apresentador do programa Fred Mostra, a gente tem uma ideia de voltar lá e resgatar esses casos. Então, eu gostaria de convidar todos ao dia 7, muito importante a audiência de vocês, quem tiver History, e não tiver o TV a cabo, o nosso colega que veio de Minas, o João Marcelo, tem o maior acervo ufológico da internet, gostaria de agradecer, que veio lá de São João Del Rey, aí, pro evento, grande pesquisador, pesquisador do caso Varginha, né, nós estamos aí na empreitada do caso Varginha também, um caso muito interessante que foi omitido, e de carona com os ovnis, né, onde a gente gravou, aí, Chapada Diamantina, Chapada dos Veadeiros, Peruíbe, Varginha, São Tomé das Letras, Quixadá, Guarabira, Tramandaí, Minas do Camacuã, Cidreira, então, e outros, que eu não estou me recordando aqui, né. Então, o nosso trabalho a campo, ele é mais um trabalho, assim, focado em investigar os locais em loco, né, nos locais, e gravar esses depoimentos com as pessoas, e se essas pessoas que tiveram de frente com o fenômeno ou registraram fotos ou vídeos, a gente recebe, né, e geralmente manda para análise, para a gente tentar aí ter, chegar a uma conclusão que, na verdade, quase nunca a gente consegue chegar, mesmo assim do que seria, mas que realmente o fenômeno existe, ele ocorre, né, e ele é gradativamente, parece que muito intenso, não só no nosso país, como no mundo inteiro. Então fica aí o convite a todos, né, quem quiser o meu contato, que é o grupo GFUS, né, os membros, os parceiros, aí, e tem o meu WhatsApp, nosso site, que é o www.gfus.com.br, ou ufoturismo.com.br, né, as redes sociais. E é isso, gente, muito obrigado pelo tempo, acho que cedi um pouquinho aqui, mas obrigado a todos aí. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto